Bate bola com Gustavo Doria Filho Fala um pouco sobre os produtos que a companhia Nós temos duas frentes, nós temos os produtos existentes, que são os produtos tradicionais de mercado Há um diferencial muito grande que vem da filosofia empresarial japonesa O cuidado na qualidade do serviço, o cuidado na entrega daquilo que a gente se propõe Como emissão de apólice, pagamento de comissão, pagamento sinistro Isso é mandatório dentro da nossa empresa Então, mais do que produto, a gente se propõe a oferecer qualidade de serviço E me diga o negócio, qual o segmento prioritário da companhia hoje na área de produtos? O produto predominante ainda, que tem a maior participação, continua sendo automóvel Hoje representa um pouquinho mais de 50% Do outro lado, a gente vem desenvolvendo muito fortemente os outros produtos voltados a RE Ramos alimentares, o transporte, o vida Que vem sendo feito com muito sucesso Porque a gente vem, historicamente, crescendo a um patamar acima de 20% nesses produtos Mantendo uma boa margem Eu tenho, anualmente, visitado todas as minhas filiais São 15 filiais Poder estar junto com os corretores Poder ouvir a opinião deles E até reclamações Bate bola com Gustavo Doria Filho